Olá, boa noite gente! Sou eu de volta, Patrício Ramos, e hoje, com mais um vídeo para o YouTube, mostrar para você o que faz a Igreja Católica, a Paróquia São Sebastião, em Planalti, na Distrito Federal. Como você já sabe, eu sou motorista do caminhão de coleta de lixo, e sou da Paróquia São José, Esposo de Maria, em Sobradinho 2, Distrito Federal. Olha só, que coisa mais bonita que tem o combão que ajuda os irmãos de rua. Atenção, olha só, nós pegamos. Isso aqui é uma caixinha de suco, mas dentro, recheada de sopa, tem pão, tem sopa. E o pessoal da Paróquia São Sebastião, em Planalti, sai distribuindo alimentos para os irmãos de ruas, que moram na rua, as pessoas que não tem onde morar. Isso, ninguém divulga, por quê? Muitas pessoas divulgam o que fazem. A Igreja Católica é diferente, faz no silêncio e ajuda muito mais. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Católica que fazem a diferença. Tenha todos uma ótima noite, bom dia, que Deus te abençoe.